Você deve notar que não vem masturto E dizer que não tá preocupado Você deve lutar pela chepa da feira E dizer que tá recompensado Você deve estampar sempre um ar de alegria E dizer tudo bem melhorado Você deve risar pelo meio do ladrão E esquecer Você merece Você merece Tudo vai bem Tudo legal Cervejão, sambão e a mãe no seu pé Se acabar em teu carnaval Você merece Tudo vai bem Legal Cervejão, sambão e a mãe no seu pé Se acabar em teu carnaval Você deve aprender A baixar a cabeça Dizer Que eu não tô obrigado São palavras que ainda te deixam dizer Você sempre Vem disciplinado É que nós vamos fazer Pelo bem da nação Tudo aquilo que é coordenado Pra ganhar Pra ganhar o troféu no juízo final E o diploma De brinco Voltado Você merece Você merece Você merece Tudo vai bem Legal Legal Cervejão, sambão e a mãe no seu pé Se acabar em teu carnaval É Você merece Você merece Tudo vai bem Legal Legal Se acabar em teu carnaval Cervejão, sambão e a mãe no seu pé Cervejão, sambão e a mãe no seu pé Cervejão, sambão e a mãe no seu pé Pelo这样 Você Você merece Você merece Você merece, você merece Eu dou um doce para vocês descobrirem quem vai cantar João Donato para a gente Tulipa! A Tulipa! Bingo! Faz barulho para a Tulipa! Viva Temporal! Viva Zondonato! Viva Agora! Viva Minhas Contemporâneas e Mais Contemporâneas! É um prazer estar aqui com vocês hoje, nesses dias de sol, celebrando a música brasileira! Viva! 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 E eu disse, alô, alô, como vai assim, assim, e nasceu amor, amor. Mas no dia, no dia eu vi que você, você voltou, Alô, como eu percebi, e morreu, amor, amor. Quem partiu, partiu chorando, mas o que passou, passou, E ficou, ficou lembrando, e chorou, chorou, chorou. E eu pergunto, adeus, adeus, para o cara que eu sou, Diz-me o que será, será, ser o meu amor, amor. E eu pergunto, adeus, 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 adeus. A gente merece sol. E eu pergunto, adeus, adeus, adeus. Me sinto muito contente. Me sinto muito contente. Me sinto completamente contente. Ao te ver completamente contente. Não risco a falar. Me sinto feliz. Me sinto muito feliz. Vamos ser completamente feliz. Vamos ser completamente feliz. Vamos ser completamente feliz. Não risco a falar. Me sinto feliz. Me sinto muito feliz. Vamos ser completamente feliz. Vamos ser completamente feliz. Vamos ser completamente feliz. Me sinto feliz Me sinto feliz Me sinto completamente Tulipa Ruiz Vimos encontros, muito feliz de estar aqui Já estamos caminhando pro final, gente É isso Eu falo que esse show, ele se chama o ano de 1973 Mas podia se chamar, mas faltou aquela É um ano muito maravilhoso Então, bora lá Você, Celi Arnaldo Antunes? Meu samba não se importa que eu esteja no mar Já tá roendo as unhas pela madrugada Sentado meio fino, não querendo nada De cheiro pelas esquinas, minha flor nem rima Meu samba não se importa se eu não faço rima Se pega na viola e ela desafina Meu samba não se importa se eu não tenho amor Se dou meu coração assim sem disciplina Meu samba não se importa se eu desapareço Se desapareço, se desapareço, se desapareço Se desapareço, se desapareço, se desapareço Nenhuma flor, nenhuma flor Nenhuma flor, nenhuma flor Nenhuma flor, nenhuma... Pensa, mas não se importa que eu esteja no mar Você tá roendo as unhas pela madrugada Sentado no meio do fio, não querendo nada Te cheira pelas esquinas, minha flor nem limpa Meu samba não se importa se eu não faço rima Se pego na viola e ela desafina Meu samba não se importa se eu não tenho amor Onde do meu coração assim sem disciplina Meu samba não se importa se desapareço Se desapareço, se desapareço Sentido na madrugada sempre a defender O que eu tenho é que eu tenho é que eu tenho Com certeza que eu tenho é que eu tenho Com certeza que eu tenho é que eu tenho E já desse jeito sempre quis fazer E já desse jeito para a lua Boa tarde São Paulo Alegria estar com essa galera aqui E com vocês, claro Alegria estar com essa galera Deixo de viver o compromisso Loja de qualquer opinião Farto de conselho e de choriço Matratando o velho coração Ovo de galinha maga Bora! Tudo o tempo é isso Já Alegria estar com essa galera É do coração Ovo de galinha maga Ovo de galinha maga É do coração Ovo de galinha maga Ovo de galinha maga Ovo de galinha maga 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 Ovo de galinha maga 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 ha Ovo de galinha maga 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 however É o holista, é o juizinho, é o juizinho. Chora! Eu não quero que eu venho Eu não quero que eu venho Eu não quero que eu venho Todo mundo que eu conheço já Que eu conheço já Que eu conheço já Todo mundo A Nauro Antunes Valeu, gente Pra acabar, a gente vai chamar todo mundo ao palco Pra fazer uma homenagem A nossa estrela maior que se encantou Rita Lee Venham, venham, venham Olha que encontro maravilhoso Queria apresentar aqui Todo mundo que está tocando A minha direita aqui, Marcelo Cabral No Cinti Baixo Cinti e Baixo Alana Ananias Na batera Esther Araújo Na percussão Lelo Bezerra Na guitarra e sentenizador E ela que dirigiu junto comigo esse show Jussara Marçal No som temos Pedro Silva Aluna P.A. E Alex Pina Aqui no monitor Obrigado a todo mundo que colou Espero que vocês se libertam Eu me quedo na produção Não esqueci Obrigada, gente, pela presença de todos Vamos saudar a rainha Sim Não sei se eu estou pirando Ou se as coisas estão melhorando Não sei se eu vou perder algum dinheiro Ou se eu só vou cantar o chuveiro Tô no colo da natureza Ela toma conta da minha cabeça É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar A mamãe não tá só de beleza Mas eu não sei se eu estou pirando Ou se as coisas estão melhorando Não sei se eu vou perder algum dinheiro Ou se eu só vou cantar o chuveiro Tô no colo da mamãe natureza Ela toma conta da minha cabeça É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar A mamãe não tá só de beleza Mamãe natureza Tô no colo da natureza Tô no colo da natureza Tô no colo da natureza Não sei se eu vou perder algum dinheiro Ou se eu só vou cantar o chuveiro Tô no colo da mamãe natureza Ela toma conta da minha cabeça É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar A mamãe não tá só de beleza Mas eu não sei se eu estou pirando Ou se as coisas estão melhorando Não sei se eu vou perder algum dinheiro Ou se eu só vou cantar o chuveiro Tô no colo da mamãe natureza Ela toma conta da minha cabeça É que eu sei que não adianta mesmo a gente chorar A mamãe não tá só de beleza Mamãe natureza Tô no colo da natureza Tô no colo da natureza Mamãe natureza Tô no colo da natureza Mamãe natureza de Jesus Valeu gente! Obrigada! Daqui a pouco o Tinder na discussão do Galu, tá aí já.